Hoje a gente vai começar aqui a pintura, uma série de mandalas, tá? Que é mandalas das quatro estações, tá? Vai ter bastante atividade aqui, bastante trabalho, né? Bastante ideias, bastante criatividade. Então, assim, cada estação, ela é determinada por uma cor, né? Uma predominância de cor. E a gente vai começar a fazer hoje uma mandala para representar o inverno, tá? Eu vou trazer aqui algumas ideias para vocês, tá? Eu sei que nem sempre os materiais que eu vou apresentar aqui vocês têm, mas a gente vai apresentar também umas alternativas, tá bom? O inverno, né? A predominância dele, né? É uma cor mais fria. E a cor mais fria, a gente trabalha aqui com azul, tá? Então, a nossa mandala de hoje vai ser vários tons de azul, azul claro, azul escuro, um azul mediano. A gente vai usar também um pouco de verde, tá? Um verde um pouco mais clarinho, não é aquele verde vivo, né? Que a gente tem aí na primavera, mas vai ser um verde limão, um verde abacate. A gente vai misturar um pouquinho aí com azul, tá? E aí, como é de praxe, né? Eu gosto muito de usar o branco, né? E aí, nesse caso, como a gente vai trabalhar com cores frias, então vai ser o branco também, tá? Então, eu vou daqui a pouco baixar aqui a câmera, mas o que é que acontece? Eu comprei, pessoal, uns quadrinhos assim, ó, de madeira de MDF, tá? Ele já vem com essa moldurazinha pronta aqui, ó. Esse quadrinho, ele tem 18x18, tá? E aí, eu resolvi que a gente vai trabalhar com essa mandala aqui, com essa moldura, tá? E aí, eu tive a ideia... Sabe essa mandala aqui minha atrás, que ela tem preto, dourado e a mandala no meio, né? Essa moldura preta com dourado. E aí, eu resolvi fazer, nesse material aqui, eu resolvi fazer igual, fazer uma espécie de uma pequena réplica ali, tá? Uma miniatura, né? Então, eu... A gente vai trabalhar com essa pequena miniatura até lá de trás, e a gente vai pintar aqui com a predominância das cores do inverno. Então, é isso, pessoal. Vamos lá pintar aqui, né? Só um minuto que eu vou mexer aqui na câmera. Só um minutinho. A equipe técnica, Mitchell e Janaína, estão mexendo aqui no estúdio. Olha pra cá, Gino, tá bom? Desliga essa luz aqui pra não fazer muita sombra, né? Ok, pessoal. Essa aí é a nossa... Nossa pequena mandala. Então tá, pessoal. Vamos lá, ó. Depois que eu coloquei a régua, eu coloquei a régua aqui, né? Passei um traço aqui. Coloquei a outra régua dessa outra ponta aqui, passei um traço. Depois, achei o centro aqui, né? Daqui pra cá. Passei outro traço aqui. E o tracinho daqui. E aqui, no centro da mandala, Esse primeiro risco aqui, eu abri ele de um centímetro. E depois, eu fui abrindo de meio em meio centímetro. Depois, o terceiro aqui, eu abri um centímetro. E fui colocando um centímetro em todos, né? Até chegar no final. E aí, eu resolvi colocar meio centímetro nesse. Então, foi um centímetro, meio, meio, um centímetro, um centímetro. Um pouquinho mais de um centímetro aqui. Meio e meio, tá? Mas o que é que acontece? Essa mandala aqui, ela é tão pequenininha, Que eu fiz essas linhas aí mais pra... A gente ter uma referência de crescimento da mandala, tá? Eu vou usar vários tons de azul. Vou usar um verde, um verde limão claro, tá? E branco. O nosso desafio aqui, agora vai ser fazer essa arte aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui nossa mandala de azul, né? Eu tô pegando um boleador número 8, Ou de 12 milímetros, tá? E vou colocar um pontinho aqui no centro, tá bom? Como a nossa mandala, as cores predominantes do azul, Eu vou colocar um azul um pouco forte aqui no meio. Um mediano, tá? Não é azul marinho. Então, vamos lá. Eu vou colocar um azul, um azul aqui no centro. Um azul que não é tão... Não é azul marinho, é um tom mais claro do que o azul marinho. E aí, essa... Esse primeiro ponto aqui, né? Ele, digamos assim, o ponto... O ponto mais importante da nossa mandala, tá? Que é o primeiro ponto. E depois, os pontinhos em volta, eles... Esses pontos iniciais, eles são muito importantes pra a gente crescer com a mandala de maneira ordenada. Aí eu coloquei esse pontinho aí com esse azul, tá? Depois, aqui no centro, pessoal, uma coisa que eu vou fazer quando tiver seco, A gente vai fazer um ponto sobre ponto aqui no meio, tá? Mas vamos aí por partes. E aí eu vou pegar esse boleador mais fininho que eu tenho aqui, O número 1 ou de 2 milímetros, E vou colocando um pontinho aqui, ó. Vou colocar um pontinho de frente. Vou dar uma girada aqui. E aí eu vou pegar agora o lado mais fininho desse boleador. Ou pode ser esse tipo de boleador aqui também. E vou colocar um pontinho nessa mesma... Nesse mesmo tom de azul, vou colocar um pontinho aqui, ó. E é isso aí, ó. Então ela tá ficando desse jeito. E agora a gente vai partir pros azuis um pouco mais claro. Vou pegar um azul um pouco mais claro do que esse. E a gente vai crescer lá pra cá, né? Na direção desse ponto fininho aqui, ó. E aí eu vou utilizar esse mesmo boleador. Só que eu vou colocar de frente desse pontinho e vou dar umas batidinhas nele assim, ó. Pra ele soltar um pouco mais de tinta. Maravilha. Feito isso aí, a gente vai fazer agora um outro efeito aqui com outro azul. E agora eu vou pegar um azul um pouco mais claro do que esse. A gente vai trabalhar agora com um arrastadinho aqui, ó. E aí eu vou pegar o boleador. Vou pegar um boleador, o número 3. Esse aqui tem 4 milímetros, ó. E vou colocar nessa linha aqui, um pouco mais distante, ó. Mais ou menos nessa distância aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? E agora eu vou pegar esse boleador de ferro, tá? E a gente vai dar uma arrastada pra cá, ó. Pelo meio, até chegar bem próximo ali e... Nas laterais aqui, ó. Agora, vamos fazer nesse lado de cá. Agora a gente vai fazer aqui um... A gente vai fazer algumas coroinhas aqui. Em torno desse... Desse mesmo pontinho aí. A gente vai dar uma enriquecida nessa coroinha, tá? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse mesmo azul. Um boleador bem fininho pra gente colocar aqui um... Um pontinho aqui do azul. Esse mesmo azul que a gente trabalhou agora nesse arrastadinho. E eu vou colocar aqui na frente dele, ó. Feito uma vez esse ponto aqui. Esses pontos de cima. Vocês vão começar a fazer os pontinhos que... Que vão descendo. E aí você pega um boleador um pouco mais fino do que esse que você fez em cima. E vai colocando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Uma coisa aqui. Antes da gente começar a passar pra... Pra fazer a outra coroinha de fora. Eu vou querer colocar um ponto aqui dentro, ó. Tá? E aí eu vou usar... Nesse caso aqui, eu vou usar o amarelo. Eu vou colocar o amarelo aqui, ó. No meio. Porque depois a gente vai usar um pouquinho do amarelo lá fora. E pra combinar, eu quero que tenha amarelo aí dentro também. Então eu vou colocar um amarelo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu resolvi colocar um pouquinho mais de... Desse amarelo aqui. Nesse cantinho. Eu achei que ficou com espaço aqui. Então eu achei interessante descer e fazer uma coroinha. Tá, pessoal? Bom, eu resolvi fazer isso aí de amarelo. Vou pegar aqui esse mesmo boleador que eu usei aqui do outro lado e vou colocar aqui, ó. Eu vou usar o branco agora. A gente vai fazer uma coroinha... Uma coroinha tripla com arrastadinho aí, ó. Então eu vou pegar o branco e a gente vai colocar aqui na frente, ó. Vamos descer com esse ponto pra cá, ó. E aí eu vou usar o mesmo boleador que eu usei aqui no branco. Eu vou usar o mesmo boleador pra gente descer pra cá, ó. Bom, ó. Aqui a gente colocou esse branco, né, aqui em volta e ficou um espaço aqui, ó. Tá? Tá vendo o espacozinho aqui? Aqui eu vou... Eu vou colocar um pontinho aqui. E vou tentar fazer aí um arrastadinho pra dentro. E agora eu vou pegar o molhador bem fininho aqui. Eu acho que eu vou até utilizar o ferrinho que eu tenho aqui, ó. Tá? Ok? Conseguiram ver aí? Ficou legal, né? Aqui, pessoal, a gente vai fazer um puxadinho aqui de branco, azul e verde, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui o branco, tá? E por que eu vou colocar branco aqui primeiro? Porque tem branco na lateral, né? Eu não quero finalizar com branco na lateral, se não fica branco com branco. Então eu vou colocar branco no meio, tá? Isso é mais uma dica aí pra vocês estarem aprendendo aqui com a gente. Então eu vou colocar branco aqui no meio e nas laterais azul e verde, tá? Então vamos lá. Puxar aqui pelo meio até aqui, ó. Tudo ok. Vamos aqui. Eu vou pegar um molhador um pouquinho mais fino e colocar um aqui, ó. Um pontinho aqui. Então eu vou colocar azul aqui, ó. E aí eu vou pegar o molhador fininho e puxar pra cá, ó. Ok. Maravilha. Agora eu vou pegar um molhador um pouco mais fino do que esse. Pra gente trabalhar agora com o amarelo que a gente usou no centro, tá? Que esse amarelo aqui, ó. Esse amarelo-limão eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Um pontinho bem de leve aqui, ó. Um pontinho menor. Bom, vamos lá. Vamos dar um segmento aqui. Eu vou colocar agora um pouco desse azul escuro que a gente fez aqui, ó. Porque como a gente usou um pouco do azul escuro, eu vou trazer um pouco dessa harmonia, tá? Colocando aqui um pontinho azul escuro aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá. Eu tô com esse molhador aqui número 5, né? De 6 milímetros. E eu vou usar esse azul que eu usei dentro do lado de fora aqui, ó. Então um pontinho bem considerável aqui, ó. Maravilha. Agora aqui a gente vai tentar fazer um pequeno milagre aí. Vai ficar bem interessante. Milagre por causa do espaço, né? Que é curto, né? Mas vamos lá. Vamos se divertir aqui, ó. Eu vou pegar a tinta branca. Vou pegar esse pincel aqui fininho, né? Esse pincel filete, né? Da Condor. Ele é da série 422. Deixa eu só pegar aqui o maiorzão. É isso mesmo. Da série 422, ó. Só que esse grandão aqui é número 6 e esse que eu tô usando aqui é o número 0. Esse aqui, ó. Chama filete, pincel filete. E a gente vai... Eu vou fazer um desafio aqui, ó. Que é colocar um pontinho aqui entre esse aqui e trazer pra cá, ó. Por que desafio? Porque aqui tem pouco espaço, né? Então eu vou trazer pra cá, ó. Fazendo um pouco desse contorno aqui. Vamos lá. Deu certo, ó. Ok? Gostaram aí da ideia? A gente deu um pouquinho mais de brilho na mandala. A gente agora vai fazer aqui um pouco de azul aqui pra fora. Desse azul escuro eu vou colocar um pouquinho do azul que a gente usou dentro, nesse azul aqui, ó. Nesse azul mediano. Então eu vou colocar dois pontinhos aqui, ó. Vou fazer uma coroinha aqui, ó. Trazendo pra cá. Ok. Agora eu vou pegar um azul, o azul bem clarinho que a gente usou nessa parte aqui, ó. Eu aqui agora vou usar um boleador com essa corência azul mais claro. E a gente vai fazer aqui um movimento dela girando aqui um pouco, tá? Então como é que é isso? Vou pegar o azul claro. Pegar um boleador e colocar um pontinho aqui grande, azul, tá? Deixa eu ver qual boleador que eu vou pegar. Vou pegar esse aqui de número... Deixa eu ver esse tamanho aqui. É, vou pegar esse aqui de número 6, de 8 milímetros e vou colocar aqui, ó. Vou preencher ele aqui. De frente esse azul. De frente a todos os azuis que a gente fez aqui, ó. Ok. E agora a gente vai trazer pra cá, pro centro, ó, tá? Fazendo assim, com esse mesmo azul. Um boleador um pouco mais fino. O mais fino que eu tenho. Vou pegar o boleador número 2, o de 4 milímetros e a gente vai fazer até essa medida aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vou pegar um boleador. Molhar. E a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, ó. Tá? E desse lado aqui, um, dois. Porque o terceiro já tá no meio. Ok, pessoal? A gente pode voltar com essa cor aqui do azul pra completar aqui, ó. Dá pra dar dois pontinhos aqui no meio e só um aqui, ó. Esse um, dois, três. Um, dois. Esse aqui também é a mesma coisa. Esse aqui fica no meio, ó. E de lá só vem um ponto. Então, por exemplo, ó. Um, dois no centro. E esse aqui só vai um, ó. Um, dois no centro. Esse ficou bem apertado. E o outro vai aqui, ó. Não tem problema. Ficou apertado, tá? Vamos seguindo aí. É isso aí, pessoal. Nossa, nossa mandala representando aí o inverno. Tá ok? Vamos ver como ela tá ficando aí de longe, do alto. Vamos esperar ela secar, né? Na próxima aula a gente faz um ponto sobre ponto nela e continua pintando a do primavera, né? Tá. O próximo vai ser primavera. As cores que a gente vai usar no primavera da próxima aula vai ser verde, amarelo e branco. Então vai ser basicamente mais verde e amarelo com branco. Tá ok? E essa aqui a gente usou azul, branco e esse amarelo-limão, tá? Como se fosse um amarelo bem clarinho, mas bem vivo. Tá ok? Deixa eu só mexer aqui agora na câmera pra gente ir conversando um pouco mais. Deixa eu ver se tá ok aqui. Se não tá torto. Aí. Agora ficou ok. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, tá bom? A Fátima Bruno escreveu... Eu tenho 67 anos e a essa altura da vida encontrei vocês e me encantei com pontilismo e mandalas e me sinto muito feliz. É como se estivesse desabrochando para mais um ciclo de vida. Gratidão. Que legal. Nossa. É muito gratificante ouvir isso, né? E esse é o nosso propósito aqui, tá, pessoal? De vida. Trazer arte, alegria. Um novo sentido à vida, né? Um novo conceito, né? Uma técnica que é possível para todas as pessoas. Não precisa necessariamente saber pintar, né? Com pincel, né? Aquelas técnicas. Mas uma forma simples de fazer algo muito bonito. Que tá aí guardado no seu coração. Saiba, pessoal, que todos vocês, independente do que vocês estejam sentindo agora, do que vocês já passaram, de todas as críticas que vocês já tiveram e tal, não importa, tá? Dentro de você tem uma centelha divina, tem criatividade, tá? Tem arte, tem beleza, tem harmonia. Mesmo que no início você vá pintando ali, mandalas e não vai saindo tão perfeito, né? Mas não fique se culpando ou achando que você não nasceu para isso ou que... Inventando coisas, né? A gente tem uma capacidade muito grande de inventar coisas, né? Muitas vezes contra a gente mesmo. Mas lembre-se que dentro de você tem luz, tá? Tem uma grande capacidade para pintar mandalas, tá bom? Eu tô aqui para contribuir com vocês, para trazer essa técnica, trazer tranquilidade, tá bom? Quem estiver gostando aí, pessoal, curte o canal, tá bom? Uma coisa, né, que eu queria dizer, bem interessante, que é o seguinte, né? Olha só o que eu vou falar. Quando você vai num médico, né, em algum lugar, as pessoas, elas receitam para você fazer exercício físico. Porque o exercício físico, ele é bom para o corpo. Ele é bom para você ficar um pouco mais disposto, ficar com um pouco mais de capacidade física, né? Mas poucas pessoas indicam exercício para a sua mente e exercício para o seu espírito. Ninguém costuma indicar coisas que fazem bom para o exercício da mente, né? Para o exercício da alma. E eu acredito muito que a prática da pintura das mandalas, ela é um exercício para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração, né? Para a sua energia. Claro, né, exercício físico também é bom, estou dizendo que não é bom, tem que fazer mesmo. Caminhar, né, na medida dos seus limites. Mas poucas pessoas falam para você praticar exercício para a sua mente, para o seu corpo. Seria meditação, pintura, artes, né? Em mandalas, em pontilhismo. E eu acredito muito nessa técnica, tá? Eu vejo resultado em todas as pessoas que passam mensagem para mim, os meus alunos, vocês aqui no YouTube também. E é isso, pessoal. Queria agradecer a noite de hoje, tá? A gente vai ficando por aqui. Quem quiser boleador, tem lá no meu site, tá bom? Hoje a aula foi longa, né? A gente passou bastante aqui do tempo. Mas, gratidão, pessoal. Beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Beijo. Beijo. Tchau.